O senhor presidente, senhores deputados, deputada Antônia Salles, na nossa recente viagem ao Peru, eu tive por algum tempo uma conversa com o secretário, não, o chefe da Receita Federal, o senhor Luiz, da Receita Federal de Cruzeiro do Sul, onde eu estava colocando, junto com ele, a situação dos nossos pequenos, médios e micro empresários. E eu estava questionando, junto a ele, sobre a opção pelo Simples, da Receita Federal. Hoje, no jornal, aqui, uma matéria do deputado Gladysson Cameli, ele diz que ele defende a diminuição de cargas tributárias para os brasileiros. Ele cita aqui uma frase do senador Francisco Dornelis, caso não tivesse ocorrido a redução da carga tributária, a desaceleração da economia seria maior. E eu concordo com isso. Nós, hoje, estamos vendo nos noticiários dos jornais brasileiros, que a redução do IPI, ela já deu um fôlego a uma determinada categoria. Nós também estamos vendo aqui, constantemente, que a redução de impostos, ela dá um impacto na aceleração do crescimento. Mas, nós, aqui, nós temos o nosso ICMS antecipado. Os nossos pequenos comerciantes, não só do Vale do Juruá, eles são bitributados. O deputado Calisto tem até muito mais conhecimento do que eu. Porque a Cefaz, ela calcula e ele já paga antecipadamente. Na época em que eu trabalhava no banco, a maior dificuldade eram os títulos que demoravam a vencer. E essa mercadoria, o comerciante, antes de vender, ele já tinha que pagar o ICMS antecipado. E, depois, na venda da mercadoria, ele novamente paga o ICM. Então, como optante, a gente estava fazendo os cálculos, ele paga uma alíquota, mas ele paga duas vezes. E aí, o pequeno, ele fica numa condição desfavorável para poder crescer. Nós estamos vendo aqui determinadas categorias dizendo que não precisaram demitir. Houve até a manutenção, se pelo menos houve a manutenção do emprego, já houve um avanço muito grande. Mas os nossos pequenos aqui, eles não estão conseguindo, principalmente aqueles que foram retirados do mercado municipal por conta da reforma, construção do mercado, eles estão numa situação de penúria, tendo que pagar imposto e sem vender nada. Muitas vezes, o máximo que um comerciante consegue vender ali, deputado Antônia Salles, é 20 reais por dia. Não dá nem para ele pagar os seus impostos. E dizer que é ilegal, não, não é ilegal, mas eu acho imoral. Eu acho imoral porque isso impede o crescimento dos nossos pequenos comerciantes. E nós vimos ontem, estampado nos jornais brasileiros, que o pobre está pagando mais imposto. Uma pessoa de classe média alta tem que trabalhar menos dias para pagar o imposto. Mas o pobre é acrescentado às suas costas uma quantidade maior. Não são de horas, são de dias e muitos dias. Então, gostaria que fosse revisto essa questão da bitributação, para que os nossos comerciantes possam respirar nesse momento de crise difícil no nosso Estado. Eles precisam de um fôlego... Deputada... Minuto para concluir, senhor presidente. De um fôlego maior, Para que possam, pelo menos, conseguir se manter equilibrados e manter os empregados que eles têm. Obrigada, senhor presidente.